Olha que a gente vai cair agora. Já agradeceu Motoka. Agradece. Boa, 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 boa. Vamos cair na treta aqui, ó. Tem que ver o Bola, né? Será que ele consegue? A gente devia ter esperado, mano. A gente devia ter compingado aí. Bom, vamos believe, guys. Vamos believe. Acredite nele. Qualquer coisa, nós pegamos jumps. Não chega. Cai aqui, já. Já cai aqui. Soy el fuego, Kip. Nossa, a casinha que eu coloquei tinha uns loafers. Tem um meliante aqui. Oofers? Eu já peguei, ó. Já peguei um jumps. Mata ele, mata ele. É o Kanye West, esse maluco, mano. Porra! É o Kanye West, malandro. Que isso, cara? Eu tô... Eu caí. Machucou? Ah, mano. Um pouquinho, velho. Eu tô com seis de vida. Interrogou? Interrogou. Não, me comi. Nossa. É, não tenho que ser atado, não. Mano, eu tô aqui na sua. Já tomou um. Oi, meu chapa. Nossa, eu subi, tinha dois caras na minha cara, mano. Ó, subiu, mano. Os caras me trollaram pra caralho, mano. Nossa, um que se derrubou, um que se derrubou o retalho, é miadíssimo, não tá, mano? Cara, eu acho que sim, velho. Fudou com ele. Fudou com ele. Não sei, o primeiro cara, um cara rujou em mim, velho, e azedou tudo, tá ligado? Fudou com sono, realmente. Fui complicado, Rê? Hã? Fui complicado. Fui complicado. O que que foi complicado? Tirar da calça. Enrolar? Não, guys, quem é isso? Oh, guys, o meu pinto tem um tamanho humilde, tá ligado? Eu queria ser roludo, tá ligado? Mas, tipo, tudo isso aí foi pro meu irmão, tá ligado? Não, meu pinto é um tamanho humilde, tá ligado? Eu sou um cara de família, tradicional, tá ligado? Eu só acredito com imagens. Não, não, beleza, cara, beleza, eu tô falando. É porque assim, guys, vocês ficam criando essa imagem que eu tenho um pinto gigante, entendeu? Daí o que acontece? Eu vou sair com a mina, daí a mina vai ter toda uma expectativa, entendeu? Que não vai dar, que não vai dar pra atender, entendeu? Eu vou falar assim, cara, isso aí é fanfic. Escuto vozes. É bom procurar um médico, tá? Não é. Olha lá. Eu acho que... As vozes... Falaram que o Renato morreu. Renato, tu foi morto ou tu se matou? Só para o conhecimento mesmo. Renato! Eu acho que ele se matou. Eu se matei, mano. Não, mano, eu só tava com a mão... Eu não tô me mexendo, cara! Você que tirou o dedo de mim, velho. Eu não acredito, mano. Tem um Tony Stark aqui aleatório, tirando no Renato. Só que tá morto. Meu Deus do céu, eu me matei, mano. Eu me matei, velho. Eu joguei umas granadas, velho. Fiquei falando, não, o Renato não vai me pegar, tá ligado? Adivinha? Eu me matei. Me pegou! Eu me matei. Porra, mano, é foda, velho. Eu me matei. Por que que vocês tão indo aí? Aqui, ó. Fica pra cá. Mano, a gente tava... A gente tava distraído, mano. Nossa, mano. Não, não, não. Tá bom. Tá bom. Não, não. Ircote, hein? Gasolina. Foda-se! Foda-se! Chegou um para cá, ele aí, atrás. Para o Renato, que caralho. O Renato já tá incendiando a casa. Vai, vai, vai. Tem coisas pra cá ainda. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui nessa torre aqui. Tem gente em cima de você. Exato. Caiu! É, bote. Que? Tapa na cara. Boa, garotinho. É isso que eu queria. Mano, eu passei correndo. Ó, tem shield, shieldão, shieldinho. A porra toda aqui. Shield, shield, dola, shield. É, é, é. É, eu acho que vai ter gente saindo do gás, mano. Gás, lá, 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 lá. Nossa, errei. Não, credo. E? Não, não, não. Tá aqui, tá aqui. O cara tá de caminhão, caminhão. Cuidado, são dois times, são dois times. Ah, eu tenho chance de morrer. Grande. Me protege. Ah, morri. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Eu vou morrer. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu tô sem 12, velho. Eu tô sem um shot. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima. Nossa, ele flomeu a bola. Morri. Os caras só vão nem conflito, né? Renato. Fala, meu amor. Ele tá matando todo mundo, rei. Eu tô só fazendo a narração aqui, ó. Avançou em ti, Renato. Eles exportaram. Meu Deus, mano. Mano, até caiu. Mano, a placa de captura simplesmente parou de sonar. Agradece, motoristas. Certo? Agradeci, agradeci, agradeci. Renato, o que vai passar hoje no Globo Repórter? Você vai ver hoje em Globo Repórter. O sexo dos pinguins. O que? O sexo dos elefantes. Por onde entra. Por onde sai. Tudo isso hoje. Saiba também sobre a Pororoca. A Piracema. E a famosa festa de Pirarucu. Saiba também. E no próximo bloco. Fodeu, no próximo bloco, fodeu. Se a gente sobreviver, o primeiro a gente... Eu não quero ser o cara que traz as más notícias pra vocês. A chance de eu ficar vivo, ela é muito baixa, cara. Eu falo isso porque eu sinto que existem... Tem Reliance, entendeu? É, tem um Reliance aqui, bem onde eu tô. Acaba acontecendo esse tipo de... Olha, já estou explotando os amigos dele. É, e o desgraçado me achou aqui. Quebra aí, ó. Quebra aí pra você tomar uma na boca, sua desgraçada. Caralho, mandei. Na cara dela. Na cara dela. Na cara dela. Você atirou em mim quando você não deveria. Mas, tá ligado? Foi mais uma... É mais um... Tá ligado? Uma questão de rebeldia mesmo. Olha a informação do outro. Mata os alienígenas. Me dá tiro muito. Nossa, esse cara aqui, ó. Guys, tem um rapaz ali, ó. Guys, eu tô sentindo que tem algum tipo de Melayan tentando dar tiro em mim, velho. Ou era vocês que estavam dando tiro em mim? Achei! Aonde? Tá aqui, ó. Atrás dessa parede... Desse trem aqui. Ah, já peguei, já. É um bot. Ó o cara lá. Lá do outro lado do negócio lá. Vamos pegar o baú especial aqui. Aqui, ó. O baú especialeira. Ativou. Ativou. É eu, é eu, é eu. Alguém tem que bater em algum lugar aí, mano. Johnzinho. Johnzinho. Certo. Safe, safe. Só bate. Só bate. Só bate que ele tá morto. Aqui, aqui, ó. É isso. Opa! Tô recebendo tiro. Aonde? Aonde? Aqui, ó. Já achei. Ele está atrás do caminhão. É o Tony Stark. Tem um... Ah, eu perdi. É... Tem um... Ah, eu perdi. Júlio, mano. Estão escutando fogos lá fora. Eu não tô ouvindo, mano. Eu não tô ouvindo. Mas tem mais gente. Tem mais gente aqui comigo. Não sei aonde é aqui. Ah, ele tá pra cá, mano. Na ponte ali, ó. Junto com a bola. Derrubei. Boa, mãe. Tá bom. Guys, guys, guys. Rapaz, aqui, ó. Deitamos. Nossa senhora. Sepultado, velho. Que... Ai, a minha 12. Não quero. Não, não. Não queria pegar a tua 12, não. Eu só queria pegar essa Colt maravilhosa. Entendi, mano. Pô, é nóis e mais force. É, é nóis e mais um squad. Derrubei um. Derrubei um. Não derroba, hein. Já ponte aqui comigo. Ah, beleza. Beleza, beleza. Tá vindo mais um atrás. Ele é 23 de giro. O caído voou. Destrói a construção aqui. Ah, destrói, peraí. Destruir. Derrubei um. Certo. Sem shield. Nossa, Renato, ó. Cara, eu tô... Mano, eu tô destruindo a construção dos cara, bro. Só mais. Só mais isso. Boa! Que isso, velho. Que isso, mano. Máquinas, velho. Máquinas, velho. Máquinas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau.